Culpidos da paixão Enzo Divulgações Respeita vagabundo Resolve logo Eu ainda gosto Não deixe acabar de vez Não vou aceitar seu talvez Como respostas Meu travesseiro Ainda tem seu cheiro Mas esse cheiro passa E aí perde a graça Não tem mais volta Eu já tava colocando Outros sorrisos que completam o meu Mas não deu O perfume era seu E olha a sorte que cê deu Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele papo rolar Se esse homem me leva-se embora O que você faria agora Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidado só de não tem toda hora Eu já tava colocando outros sorrisos que completam o meu Mas não deu Mas não deu O perfume era seu E olha a sorte que cê deu Eu já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele beijo rolar Se aquele papo rolar Se esse homem me leva-se embora O que você faria agora O que você faria agora Se aquele beijo rolar Se aquele beijo rolar Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidado só de não tem toda hora Culpidos da paixão Enzo Divulgações Respeita vagabundo Mais uma vez Eu aqui no sofá de casa Mais uma vez Relembrando nossas madrugadas Mais uma vez Eu me pego lembrando Das loucuras de amor Que vivemos Culpidos da paixão Ai, 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 ai E não dá Volta pra mim Vamos fazer um recomeço Viver sem você Eu não mereço amor Não, 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 não Quando a gente ama Tudo muda e eu Nunca te esqueci Amor Volta pra mim Culpidos da paixão Enzo Divulgações O que vivemos O que vivemos Volta pra mim? Volta pra mim Ai, 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 ai Não dá Volta pra mim Vamos fazer um recomeço Viver sem você eu não mereço amor Não, 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 não Quando a gente ama Tudo muda e eu nunca te esqueci Amor Volta pra mim Viver sem você ande